Olá pessoal, esta é a aula número 4 da disciplina Teorias do Currículo. Vocês se lembram que na aula número 3 nós já demos o primeiro passo na discussão das teorias tradicionais do currículo. O encontro de hoje nós vamos discutir uma outra teoria tradicional do currículo que é o Escolanovismo. Vocês sabem muito bem que o autor da nossa bibliografia, o autor que é referência desses encontros, o Tomás Tadeu da Silva, ele entende que todas as teorias de ensino são na verdade teorias do currículo. Por isso, ao encontrar o Escolanovismo ou a pedagogia tradicional ou lá na frente o tecnicismo educacional como teorias do currículo, a gente não pode estranhar. Estamos trabalhando com essa ideia a partir da construção teórica que esse autor elaborou. Retomando então os objetivos da disciplina, como fazemos em todas as aulas, essa disciplina tem como objetivo conhecer as teorias do currículo, identificar as transformações sociais que impactaram as teorias curriculares, identificar as características das teorias tradicionais críticas e pós-críticas do currículo. Então nós estamos exatamente neste momento aqui, tentando conhecer as características das teorias tradicionais de currículo, compreender como operam as políticas curriculares, compreender os diversos aspectos abarcados pelo projeto político-pedagógico. Então, nesta altura você já percebeu que nós começamos de uma visão mais macro, discutindo um pouquinho as teorias curriculares, vamos caminhar para as políticas curriculares até chegar na escola. Então, o nosso objetivo é o que acontece do lado de fora da escola e como isso vai impactando a prática pedagógica, a sala de aula. Na aula de hoje você vai perceber como muito do que foi discutido no escolarovismo, muito do que foi pensado lá nos anos 20, nos anos 30, chega na sala de aula e está presente nas atividades cotidianas de muitos professores e professoras. O encontro tem como objetivo identificar as características das teorias tradicionais do currículo, mais especificamente o escolarovismo educacional. Vocês se lembram, nós paramos aqui na videoaula anterior, discutimos muito rapidamente a mudança dos desenhos sociais, uma sociedade baseada no modelo das castas, uma sociedade baseada no modelo da classe e, finalmente, uma sociedade baseada no modelo da rede. Também conversamos lá no encontro passado que, numa sociedade de castas, a escola se organizou de uma certa maneira, um determinado grupo controlava aquele significado de cultura e esse determinado grupo acabou pensando na instituição educativa para si, para os seus, para os seus filhos e a instituição educativa tinha como objetivo principal a escola. Naquele momento, entre o século XVI e os anos iniciais do século XX, a escola tinha como objetivo principal transmitir uma série de conhecimentos e valores tomados como inquestionáveis e eram conhecimentos e valores cultivados exatamente por esse grupo, por essa casta superior. Entretanto, o tempo passou, as coisas mudaram e nós fomos lentamente saindo de um modelo em que a sociedade se organizou por dois grupos bastante distintos, separados e sem nenhuma ligação, para um outro modelo agora desenhado numa forma de pirâmide, muito conhecido esse modelo, é o modelo piramidal, modelo de uma sociedade de classes. Então, nós já não vivemos mais num contexto em que é praticamente impossível a circulação de uma classe para outra e estamos agora num modelo em que, pelo menos, se anuncia a promessa da ascensão social, se anuncia a promessa da progressão de um patamar para o outro, a partir de conceitos como esforço, meritocracia, etc, etc, etc. Pois bem, neste modelo a escola é chamada a responder, a escola é chamada a oferecer uma alternativa. Se no modelo anterior o sistema econômico se baseava no Brasil, principalmente na agricultura e na exportação, um sistema agrado exportador, extrativista, etc, no modelo seguinte, no modelo social seguinte, a sociedade vai se industrializando lentamente, vai se urbanizando lentamente e a escola passa a ser demandada, a escola passa a ser vista como aquela instituição que poderá, sim, contribuir muito para a formação das pessoas que vão ocupar aquele lugar na sociedade. Ora, o ensino tradicional, nesse sentido, foi tomado como arcaico, como ultrapassado, como ligado a outros valores e novas ideias surgiram, novas propostas pedagógicas surgiram para fazer valer o papel da escola numa sociedade industrializada, numa sociedade de classes. Duas pessoas, dois trabalhos, dois autores norte-americanos, estadunidenses, aparecem com muita ênfase, John Dewey e William Kilpatrick, que por acaso era o orientando do John Dewey. O Dewey era professor na área de filosofia na Universidade de Chicago e atuava muito numa escola experimental, numa escola, no nosso modelo aqui, numa escola de aplicação situada na universidade. Foi nesse contexto que Dewey fez as suas experiências e produziu uma série de conhecimentos que, como vocês verão, chegam até os nossos dias, num contexto em que a escola é tomada como instituição que poderá responder às demandas da sociedade industrial, poderá, portanto, responder e atender às necessidades que a sociedade apresenta. Pois isso, como vocês já viram, não era objetivo do modelo anterior, isso passa a ser visto, isso que está presente até os dias de hoje, passa a ser visto nessa transição, não só da sociedade, como função da escola, como também do desenho curricular. Nesse novo contexto, os termos ensino, aprendizagem, avaliação, método, planejamento, eficácia e objetivos passam a ser os termos que acompanham os currículos, passam a ser expressões cada vez mais presentes no linguajar, no jargão pedagógico, passam a ser termos valorizados nessa maneira de conceber a escola, conceber a educação. E é esse movimento, que teve uma repercussão muito grande no Brasil, é esse movimento, os autores chamaram, e seus protagonistas chamaram de educação nova, de escola renovada, de escola nova ou também de escola novismo. Então, uma concepção escola novista, ela já não está mais na sociedade de castas, ela já não está mais ligada àquela tradição, àquela pedagogia tradicional, uma concepção escola novista de escola, ou seja, de currículo, está bem mais vinculada ao sujeito que aprende, à pessoa que aprende e a uma tentativa de responder aquilo que a sociedade demanda, a sociedade industrial, a sociedade urbana, urbanizada, demanda da escola. E quais são as características do escola novismo? Os padrões, as referências, aqueles campos que anteriormente fundamentavam a pedagogia tradicional, basicamente a filosofia, são lentamente substituídos pelas contribuições da psicologia, e aí, entre as várias correntes psicológicas que influenciaram a primeira década, a segunda década, a terceira década do século XX, nós temos a ênfase, o predomínio da psicologia comportamentalista. Naquele momento, se pensava que a aprendizagem era uma resposta ao estímulo, e que o desenvolvimento das crianças ou dos jovens era o acúmulo de uma série de estímulos organizados e sistematizados. Em linhas muito gerais, basta eu oferecer um certo tipo de estímulo para que as crianças jovens respondam da maneira esperada. Dewey, em 1902, publicou o livro A Criança e o Currículo, onde, além de ser a primeira obra, que coloca Currículo no seu título, ele vai apresentar as linhas gerais da sua proposta pedagógica, as linhas gerais daquilo que depois será tomado como uma experiência curricular. Dewey enfrentava um contexto escolar bastante específico. Os Estados Unidos recebiam cada vez mais imigrantes, as crianças dessas famílias começavam a chegar nas escolas, e era necessária a produção na escola daquilo, e Dewey assim entendia, daquilo que se esperava na sociedade mais ampla. Então, Dewey vai apostar que, se a escola assumir para si a responsabilidade de trabalhar, de produzir um ambiente democrático, estas pessoas que agora chegavam à escola teriam mais condições de aprender a viver e a conviver numa sociedade democrática. É por isso que Dewey vai apostar, e desenvolve experiências nesse sentido, principalmente nas experiências dos alunos. As experiências dos alunos eram maneiras, eram formas de organizar os conhecimentos, esses sim, aqueles conhecimentos que a escola tradicional já valorizava, mas poderiam ser reorganizados a partir das próprias experiências dos alunos. Com um detalhe bem interessante, se os alunos tivessem as suas experiências respeitadas, as suas experiências de vida consideradas, na perspectiva curricular apontada por John Dewey, estas pessoas teriam valorizado a sua forma de pensar o mundo, teriam, portanto, mais condições de se engajar-se numa sociedade democrática, numa sociedade, como a gente já disse, urbanizada e industrial, que ganhava muita força nas primeiras décadas lá do século XX, nos Estados Unidos. É nesse sentido que o progressivismo se coloca. Ao contrário de autores, de outros autores também das pedagogias tradicionais, das teorias curriculares tradicionais do currículo, a aposta era ensinar comportamentos democráticos na sala de aula. E as áreas do conhecimento, esse desenho curricular, se organizava em três grandes grupos. As ocupações sociais, os estudos naturais e a língua. Ou seja, na perspectiva curricular escolanovista, Dewey não abria mão dos conhecimentos clássicos, dos conhecimentos produzidos em cada uma dessas áreas, dos conhecimentos, como nós costumamos dizer, dos conhecimentos acadêmicos. Mas esses conhecimentos acadêmicos deveriam ser apresentados na medida em que as experiências das crianças demandassem. Só que as experiências das crianças, na perspectiva de Dewey, eram também experiências, não eram o cotidiano das crianças, eram situações pedagógicas pensadas para que aqueles conhecimentos fossem necessários, aqueles conhecimentos fossem requisitados. Ao longo da semana, nós colocamos lá no programa da disciplina, das atividades que vocês devem realizar, nós colocamos lá um vídeo que mostra muito bem experiências realizadas na escola, que tem uma inspiração, escola novista, uma inspiração nas ideias de John Dewey. E é por isso que nós vamos, no escola novismo, empregar os métodos ativos. Isso que hoje recebe muita pompa, muito comentário, muito destaque, já era anunciado no escola novismo, e o escola novismo inspirava professores e professoras a saírem da sala de aula, a desenvolverem situações didáticas como estudo do meio, como observações, como registros, a produção de materiais escritos para serem distribuídos na comunidade ou pelo menos na escola, a ideia de que a experiência sensível poderia ser transformada em conhecimento, poderia ser racionalizada e transformada em conhecimento. Então, nós vimos o escola novismo produzir uma série de materiais didáticos que eram manipulados pelas crianças e na expectativa de que aquilo pudesse ser, essa experiência pudesse ser racionalizada e internacionalizada. Então, nós temos o trabalho com o ábaco, o trabalho com plantar, plantar, plantações, pequenas plantações em sala de aula. Muitos de nós trabalharam na escola, quando éramos crianças, com o material dourado, plantamos feijãozinho, lá no algodão, para fazer observações e ver como é que esse feijão, se ele crescesse dentro do armário, se ele fosse colocado dentro do armário, como é que ele se desenvolvia, se ele fosse colocado do lado de fora do armário, num lugar iluminado, que recebesse a luz do sol, como ele se desenvolvia. Muitos de nós se lembram de situações didáticas, em que saímos pelo pátio, a medir, a registrar, a anotar, a fazer comparações. Ou seja, todas essas propostas e talvez aquela que mais impactou a sociedade, mais impactou a pedagogia contemporânea tenha sido a pedagogia dos projetos, que é uma ideia originalmente concebida porque o Pátio, que mais que depois vai sendo aprimorada, até hoje nós trabalhamos, muitas redes de ensino trabalham, o enfatismo é a pedagogia dos projetos, ou seja, nós vamos identificar problemas do cotidiano que possam ser respondidos por dúvidas, por questões, por hipóteses. As crianças vão levantar essas hipóteses, as crianças vão fazer as experiências, as crianças vão buscar esse conhecimento que torne possível oferecer respostas. Então, esta ideia central de colocar as experiências das crianças em evidência, de considerar as experiências das crianças e dos jovens, essa ideia tão importante de colocar o sujeito para mobilizar conhecimento, para se debruçar sobre o objeto e, assim, apreender as suas características e substituir conhecimentos menos elaborados por conhecimentos mais elaborados, são aspectos centrais nessa teoria curricular tradicional chamada Escolanovismo. Bom, com isso, concluímos aqui a nossa quarta videoaula. Nós fizemos uma síntese da perspectiva curricular Escolanovista, sugerimos a leitura da bibliografia indicada e a realização das atividades. Escolanovista, sugerimos a leitura da bibliografia indicada e a realização das atividades. Escol Ivanovismo Escolanovista, sugerimos a leitura da bibliografia indicada e a realização das Kreuzvorna. Escolörung